Me ajuda a botar meu tênis pra eu poder ir pra minha casa Cansei dessa vida, não quero mais dar um rolé Mas uma noite eu fui melhor na roda de freestyle Se eu for falar de eco, tu não tem nada do seu Lá na minha casa nenhum deles sabe da verdade Cegos hipócritas já não conseguem ver A própria destruição amaldiçoa no irmão O que cê me deseja sempre volta pra você O que cê muito aponta é o que cê também é Jogado em cima das sombras o que incomoda você Na luz acordar você, fumando é o amanhecer Só pra transar com você Eu quero que cê voe longe, mas jure não se perder Eu quero ver você morrendo antes de morrer Então só tente me esquecer, você precisa se entender Primeiro, pergunto se precisa se entender Antes de querer amar Solta o copo da mão, joga as drogas no chão Isso não vale nada, tem de confessar Assuma sua missão, que se foda padrão Se define, se limita, pare e perma Nunca perca a razão, eu me pago o pão Seja longe no fim do túnel pra quem quer chegar Chega lá Chega aí Quem vai repetir se é melhor da zona oeste? Os caras se espantaram ao me ver rimando trap Essa mina é muito louca e a brisa dela é muito meca Se eu tenho a na brisa, eu sou o mais hype do rap Cês nem sabe o sep Nem meu sobrenome Que cês sabe sobre mim É o que eu posto na internet Mulher nem é comida nessa porra Pra vocês falar que copia Cês quer quem desquete? Nunca foi sujeito ontem Fala que a bandida é fácil Eu quero ver virar uma massa Quarenta e cinco de fase Eu te amasso Cês sempre some se a responsa aparece Disaparece igual Fumaça de beck, isso é sucesso passageiro O importante não erre primeiro Isso é Rio de Janeiro Que é idioma de boeira Cê não vai interpretar Não sou trapster Eu vim te curar Eu vim te salvar Isso vai passar Joga as drogas no chão Isso não vale nada ter de confessar Assuma sua missão Que se foda padrão Quem se define, se limita, pare pelo ar Nunca perca a razão Eu que pago o pão Que seja luz no fim do túnel pra quem quer chegar Chega lá Chega aí Que, que, quem vai me pedir? Que ela e eu disse Quem vai me pedir? Que, que, quem vai me pedir? Lil Method ama o f dichros Quem vai me pedir, yeah Que, que, quem vai me pedir? Que, 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 que Se inscreva no canal.